Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando você, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito de trabalho, direito de consumidor, direito de família, previdenciário, questões imobiliárias, dúvidas sobre tributos e imposto de renda, dúvidas sobre como abrir uma empresa, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é um especialista no tema, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar contigo nesse programa importante que está completando esse ano 20 anos e aproveitar e mandar um abraço fraterno para o Machado Filho e para o professor Cláudio Bonato. Então, a gente não se encontra muito, os programas são diferenciados. Então, um abraço especial para essas duas pessoas queridas desse programa. Muito bem. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta que é do telespectador Matias. Troquei um produto que estava na garantia, pois apresentou problemas sérios. Gostaria de saber como fica a questão da garantia desse novo produto. Vale a garantia da troca ou da compra do produto que deu problema? Matias, muito bem colocada a pergunta. No artigo 26, inciso 1 e 2, ali fala de garantia. No caso dele, é um produto durável. Então, a garantia legal é 90 dias. Para produtos não duráveis, perecíveis, é 30 dias. Matias, conta a partir da efetiva data de entrega do produto. Ponto. Ele trocou o primeiro, porque estava na garantia. A partir daí, o Matias tem 90 dias de garantia legal. No artigo 50, fala das garantias contratuais. O artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. E garantias legais. Há sempre a garantia contratual, que é o fabricante que oferece a um produto durável. Ela é complementar à garantia legal. Então, na realidade, tu soma os períodos. No caso de um contrato, uma aquisição de uma passagem, reserva de hotel, que normalmente hoje estabelece o seguinte. Você faz uma reserva de hotel, paga com o cartão. As redes hoteleiras já estabelecem que tu tem um ou dois dias antes da entrada do hotel para desistir da compra e receber o dinheiro que foi pago da mesma forma que você pagou. Ponto. Mas o código estabelece. Compra fora do estabelecimento comercial, no caso que não é um serviço, aí tu tem e pode adotar a prática do arrependimento. Não quero mais, não precisa justificar. Enquanto o produto não chegar, e esses sete dias só se conta a partir da efetiva entrega do produto no domicílio. Isso quando as compras são feitas fora do estabelecimento comercial. No caso do Matias, ele comprou, trocou o produto, a data de garantia desse novo produto conta a partir do novo? Do novo produto. O que o Matias tem que ter? Ele tem que ter um documento que foi trocado e recebeu o novo produto, tem que ter data, essas coisas todas. A partir daí, e se uma tia já tinha a garantia contratual, isso é importante dizer, se ele já tinha essa garantia contratual, aplica-se a um novo produto. Ponto. Igual. Bom, estamos aqui a pergunta do Rogério. Ele fala o seguinte, minha esposa fez uma compra pela internet no dia 1º de março desse ano, com o vencimento do boleto em 4 de março, mas desistiu da compra, por isso não pagou o boleto. Como desistiu, a compra não foi efetuada, não teve nota e nem entrega do produto. No dia 22 de março, recebeu um comunicado do Serasa, que após 15 dias, seu nome seria incluído na lista de devedores. Pode isso, mano? Não, o Rogério está certo, ele agiu, ele comprou o dia 1º. O produto, provavelmente, ele deu o cartão porque ele ia pagar dia 4º, ou assinou alguma coisa nesse sentido, ou comprometeu. Antes disso, o mesmo que não tenha acontecido antes, ele tem no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito ao arrependimento, sete dias. Ele comprou fora do estabelecimento, e esses sete dias conta a partir da chegada efetiva do produto no domicílio, a não ser que fosse uma reserva, um serviço, etc., uma passagem aérea conta no momento do fechamento do negócio. Então, ele tem o direito. Comunicou. O que a gente sempre recomenda, Rogério, se ele comunicou por WhatsApp, por e-mail, etc., tem que ter o comprovante. O que eu faria no lugar do Rogério? Numa atitude proativa, eu comunicaria o fornecedor, nada com o Serasa, o fornecedor. Diz, olha, vocês cometeram um equívoco, um erro, é normal, peço que vocês corrijam, porque se meu nome entrar no Serasa e eu tiver a certidão, vou entrar com uma ação no Juizado Especial por Dano Moral. Ponto, Rogério. Durma tranquilo, diz que foi recomendado pelo consumidor em pauta, e se tu não quiser ser proativo, deixa teu nome não entrar no Serasa. No primeiro estabelecimento que vai fazer uma prestação, etc., vai aparecer um nome negativado. Tu pedes a esse estabelecimento comercial uma certidão e vai aparecer lá o nome do fornecedor que colocou indevidamente o Rogério no Serasa. Ponto. E entra com uma ação por Dano Moral. Santíssimo, eu vou tomar uma coisa, irmãos, porque hipoteticamente ele tenha comprado, ah, desisti e não pagou o boleto, mas não comunicou que não queria mais. Nesse caso, teria algum problema? Não, o Rogério foi extremamente proativo, ele poderia nem ter comunicado. Desistiu, ele estava dentro do artigo 49, ele exerceu o direito de arrependimento. Não precisa justificar, avisa o que eu não quero mais, dentro do prazo de sete dias. Da chegada do produto. Da chegada do produto. É isso aí. Agora, se é um serviço que ele assinou, ou deu o cartão, etc., comprou, conta a partir daquele momento. Porque o serviço não chega, o serviço foi, né, só isso. Mas se nem chegou o produto também... Nem chegou o produto. Eu acho que houve um equívoco aí por parte do fornecedor, se precipitou e colocou o nome do Rogério no Serasa, vai pagar por isso. Bom, temos aqui a pergunta do Rafael, de Porto Alegre. Paguei 10% de multa e 5% ao mês. A loja disse que quando eu assinei o recebimento do boleto em nota fiscal, eu concordei com as taxas que estavam escritas no próprio boleto. Está certo isso, Dossantini? Não, a Rafaela, de Porto Alegre... Rafael, Rafael. Rafael, desculpe. Rafael, de Porto Alegre, é importante dizer o seguinte. O que o código estabelece como mora, como multa? 2% do valor da prestação em atraso. Ponto. Não é proporcional. 2%. Aí, uma prestação de R$ 100,00, eu vou ser multado em R$ 2,00. Vou pagar R$ 102. O que o Código Tributário Nacional estabelece? 1% ao mês de juro, 1% ao mês, proporcional aos dias. Então, se eu atrasei 10 dias, é 10,30 avos dos R$ 2,00. Ponto. Não é no mesmo exemplo. Então, é isso aí. Tu questiona, formalmente, Rafael, ao fornecedor que, com base no Código Tributário Nacional e com base no Código de Defesa do Consumidor, o que eles podem cobrar? No caso de multa, 2%. De juros, 1%. Ponto. Se eles não aceitarem, denuncia no PROCON, denuncia na Delegacia do Consumidor, porque é uma cobrança abusiva, e ainda pede a devolução, se ele já pagou, em dobro e com valor atualizado. Se você fosse denunciar no PROCON e na Delegacia do Consumidor, são coisas diferentes aqui? Porque PROCON é mais administrativo. Quando há uma cobrança abusiva ou crime, aqui, no caso, não é crime na relação de consumo, é uma cobrança abusiva. Mas fosse um crime, publicidade enganosa, Delegacia do Consumidor, nem vai no PROCON. Quando o conflito, no caso do Rafael, aqui é cobrança abusiva, seria PROCON e Juizado Especial. Porque daí ele tem que pedir a devolução proporcional a maior e em dobro do que ele pagou e atualizada. Bom, vamos para a nossa última pergunta desse bloco, que é o Paulo Rogério. Fiz um empréstimo com um signado de 60 meses. Antecipei 24 parcelas de forma retroativa via TED, direto com o banco, que pediu para dar a baixa na sua conta jurídica. Conforme eles me passaram na sua agência física, no dia 1º de março de 24. Até hoje não deram baixa. Já fiz vários protocolos, fui ao PROCON e não responderam ao PROCON também. E nem no reclama aqui. O que pode ser feito? Bom, o Paulo Rogério já faz a pergunta e já deu o procedimento que qualquer cidadão que tem seus direitos deve proceder. Ele já fez a denúncia no PROCON, etc. Mas é mais importante o seguinte. Ele já fez protocolo, etc. E essa TED de 24 prestações antecipadas, o Paulo Rogério tem dedução proporcional de juros e taxa. Então, não pode só diminuir o valor nominal da TED. Tem que diminuir o valor também, porque essa antecipação está embutida juros e taxa. Então, como ele paga antecipadamente, ele tem que ter um desconto, um abatimento. Você fez um financiamento numa compra do imóvel, por exemplo, a longo prazo, em 36 meses. E você dá reforço e tem prestações a ser vencidas. Bom, se você quer antecipar, a incorporadora vai te apresentar um desconto por essa antecipação, que é taxa, diminuição de taxa e juros que estão embutidos nas prestações. Então, Paulo Rogério, primeiro isso aqui. Segundo, comunica ao banco, isso é importante, que você foi orientado para eles fazerem essa dedução e, segundo, a mais importante, vai denunciar no Banco Central 0800-979-2345. Denuncia o agente financeiro que ele não está deduzindo proporcional às antecipações das prestações e que ele não tomou nenhuma providência. Ponto, deixa lá o Banco Central, é agência reguladora e fiscalizadora. Então tá, muito bem, como sempre, ótimos esclarecimentos aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que é rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste o programa de utilidade pública. Então, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para cá. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, previdenciário, mande perguntar para cá, no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou no nosso WhatsApp 051-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco hoje é a doutora Santini, especialista no tema. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do nosso bloco, que é da telespectadora Lúcia. Comprei um presente em uma loja e pedi para colocar aquele papel que indica a possibilidade de troca do produto. Fui informada que não existe tal possibilidade e que não era política da empresa esse tipo de coisa. Eles podem fazer isso, doutor Santini? Um presente não pode ser trocado? Pode, Lúcia, pode. Lamentavelmente, esse fornecedor está fadado a sair do mercado, não é? Porque, usos e costume, nenhum fornecedor, principalmente quando um amigo ou familiar vai lá e diz, estou comprando um presente, gostaria de pactuar com vocês a possibilidade de troca, etc. E como é que eu faço? Essa é a pergunta. O cara vai dizer, não, imediatamente procura a vendedora, que a gente tem essa política, pode estabelecer 30 dias, mas não existe base legal, é política da empresa. A Lúcia disse muito bem. Só que a Lúcia vai adotar a política da consumidora consciente. Ou seja, troca de fornecedor e diz para todo mundo que aquele fornecedor não gosta de consumidor. Ponto. Porque não é comum isso na prática, mas o código não estabelece. A não ser que esse produto venha a apresentar um defeito ou um vício de qualidade. Aí sim, mas caso contrário, não. Muito bem. Então, a pergunta aqui do telespectador Carlos. Contratei um pedreiro para fazer uma pequena reforma na minha cozinha. O trabalho ficou muito mal feito e mandei ele consertar. Disse que faria, mas que terei que pagar um pouco a mais pelo serviço. Ainda não mandei fazer o conserto, pois acho que não tenho que pagar nada. Estou correto? O que devo falar para o pedreiro, Santinho? Carlos, você está correto. Que bom que você mandou essa pergunta, porque é muito esclarecedora. Primeiro, para todo consumidor ou consumidora que contratar um serviço, se possível, peça o orçamento, que a maioria dos casos não tem custo para pedir o orçamento, sempre três orçamentos, ou peça uma indicação do profissional confiável e competente, que é o mais importante para amigos ou familiares, e faça por escrito, nem que seja em uma folha. Estabelece valores, discriminação do serviço, condições de pagar e o total a ser pago. No caso disso aqui, o artigo 20 é um descumprimento da oferta desse prestador de serviço. Ele, claro, ele se propôs a fazer um serviço com qualidade. O que o Carlos pode fazer? Três coisas. Exigir a reexecução. Mandar executado conforme contratado. Segundo, pedir o dinheiro de volta de forma atualizada. E terceiro, ficar com o serviço meia boca, com o desconto que interessa ao Carlos, que normalmente ele não vai querer. Não tem que pagar absolutamente nada. Ah, o cara brigou comigo, eu não quero. Bom, denuncia. Denuncia. Se ele não é pessoa jurídica, ou mesmo pessoa física, denuncia no PROCON. E pode levar a essa situação, inclusive, a juizado especial. Porque não só vai exigir a devolução atualizada dos valores, como o dano moral. Porque o Carlos esperava uma coisa, o cara não cumpriu a oferta e ainda perturbou o sossego, a tranquilidade e o ambiente familiar do Carlos. Isso é importante, registrar isso. Como geralmente é um trabalhador autônomo, é importante o problema. Eu sempre costumo registrar pelo WhatsApp. Detalhar bem o serviço, as condições de pagamento, para se der um problema, estaria registrado o que foi acordado. E o profissional autônomo, ele só sobrevive exatamente quando há uma multiplicação do bom serviço, de pessoa para pessoa. Porque quando o cara é bom, é de confiança, o cara tem uma agenda super lotada. Quando o cara não faz tão, não cumpre tudo, geralmente está com uma agenda livre. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Mauro. Comprei um produto que apresentou problemas desde a primeira semana. A assistência técnica não conseguiu resolver nada. Agora optei por trocar o produto, só que não está mais no mercado. Querem me dar um similar, mas que é mais caro e querem que eu pague a diferença. Está certo isso, doutor Santini? Não, não, em absoluto. O Mauro, até que houve o bom senso por parte do fornecedor. Por quê? Porque o Mauro tinha prova que aquele produto que comprou apresentou defeito. Se é um produto essencial, qualquer consumidor pode trocar imediatamente, não tem que levar para a assistência técnica e esperar 30 dias para superar o vício ou o defeito. Então, o Mauro, ele tem a opção de escolha. Ele tem a opção de escolha. É do consumidor. Trocar por outro produto, de igual marca ou diferente, pagando a diferença ou recebendo essa diferença. Digamos que o valor novo do novo produto seja menor, ele recebe a diferença desse valor. Mas o mais comum é que ele, como ele não tem mais esse produto no mercado, não está mais fabricando e provavelmente ele vai ter problema de assistência técnica, ele vai optar pela opção melhor que ele tem, que é a devolução do valor pago integral e atualizado. Mauro, o fornecedor, comunica a ele que tu vai tomar a opção Y ou Z e eles não atendendo, diz que tu vai denunciar no PROCON e se não tiver efeito, tu vai entrar com uma ação no Juizado Especial por devolução do valor pago atualizado e por dano moral. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Estou precisando trocar a data de vencimento de uma conta. Só que o estabelecimento não está querendo fazer isso. Eu não tenho esse direito, doutor Santini? Tem. Tem uma lei específica de 99, consumidor anônimo, que é a 9.791. Então, ela estabelece, ela veio complementar o Código de Defesa do Consumidor e estender um direito de opção de escolha de data de vencimento que é escolhida pelo consumidor. Por que isso? Porque aí tu consegue administrar melhor a tua saúde financeira, teu orçamento. Então, eu quero para o dia 6, para o dia 10, para o dia 15. Isso a maioria dos fornecedores, redes, grandes fornecedores, já estabelece na hora da relação e da efetuação da transação entre serviço e produto. Então, telefonia, bancos, etc. Ele sempre chega a acordo, condomínio, muitas vezes, aí é a convenção que define. Mas, normalmente, sim. Se isso tem uma lei e ele agora tem que alterar a sua opção, ele comunica formalmente. Se o cara não quiser alterar, aí ele tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. Muito bem. Mas, às vezes, assim, a conta vence dia 2 e a pessoa recebe dia 5, né? É. Normalmente, é. Não desencaixa. O trabalhador da área privada, normalmente, é no quinto dia útil do mês. Então, ninguém vai marcar seus compromissos de pagamentos antes do dia 5. E, às vezes, o quinto dia útil cai dia 7, né? Então, é dia 6. É, exato. Bom, temos aqui a pergunta do senhor Edson. Ele fala o seguinte, eu sou das antigas, ainda gosto de pagar as coisas com cheque. Não tenho encontrado lojas, mas tenho encontrado lojas que não aceitam esse tipo de pagamento. Elas podem fazer isso ou estou sentindo? Edson, pode. O que não pode, nenhuma empresa estrangeira ou nacional dentro do Brasil se negar a aceitar pagamento em moeda corrente, que é o real. Ponto. Ele pode, a empresa pode adotar isso, mas tem que colocar uma placa avisando ali no caixa, não aceitamos cheque. É uma regra geral, não pode discriminar. Aí, eu aceito do custódia e não aceito do Santini. Por quê? Aí, é discriminação. Então, é o seguinte, poder pode. Então, a única... Aí, eu não trabalho com cartão. Também pode. Hoje, quem não trabalha com cartão está fora do mercado. Sim. Então, é uma opção do fornecedor. Não tem base legal para obrigar. Agora, o dinheiro não pode se negar. Então, lamentavelmente, Edson, o cheque foi e ainda é hoje muito falsificado. Ou é por furto, ou é por roubo, falsificação da assinatura. Eu, uma vez, eu estive em São Paulo. Eu achava que o cheque administrativo era um grande documento de confirmação e garantia de pagamento. O cara me disse, eu estava lá na Praça da Sé. Santini, eu te levo em qualquer banco, arrumo qualquer cheque administrativo no valor que tu quiser. Então, tem uma verdadeira rede que constrói cheque administrativo. E cheques especiais, os cheques comuns, é muito vulnerável. Então, uma loja, nesse caso, eu pondero e eu acho que é segurança para os dois lados. Bom, então, os nossos minutinhos finais. Mas tem uma pergunta aqui de uma anônima. Consumidor anônima, devolver tem que ter um acordo com o fornecedor. Pode ser uma alternativa. Mas ela deve comunicar o fato que ela está enfrentando uma situação difícil na vida financeira, na saúde financeira. E que teve lá um problema, diminuiu a receita e as despesas continuam altas e quer fazer um, renegociar a dívida. Fazer um acordo. Ouça a proposta. Se eles se negarem a qualquer coisa e se tiver sinais, digamos, ou não tiver sinais, mas tem um motivo forte, ela pode procurar o Tribunal de Justiça, o Fórum de Porto Alegre, etc., que tem lá uma junta de conciliação que chama as partes para repactuar o acordo firmado anteriormente. Em uma nova situação em função da justificativa. Normalmente isso acontece dentro do bom senso. Agora, se tiver cobrança de juros e taxa abusiva, aí é imposto pelo Poder Judiciário. Aí há uma diminuição natural. Então, esse é o caminho. Pactua com o fornecedor, relata os fatos, tenta compor. Não deu, Poder Judiciário. Muito bem. Tô sentindo e queria agradecer sempre pela sua excelente participação. E também agradecer ao pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Muito obrigado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.